Aqui tem a Brisa Neto, Galeno, aqui do lado, na sua cidade, São Miguel, e agora no dia 4 de novembro, com certeza a Brisa Neto vai estar lá no leilão de 5G, participando, como provedor regional, ela que fez o seu IPO agora, abriu o capital, tem aqui mais de 2 mil empregos funcionando aqui, fibra ótica em quase toda Pau dos Ferros, fez feita pela Brisa Neto, foi uma luta, deputada Carla, de um ano e dois meses, para colocar esse leilão de pé, e é com esse leilão que está avaliado em 46 bilhões de reais, que a gente vai levar 40 bilhões de reais de investimentos para resolver todo o problema que nós temos, tanto no setor de radiodifusão, como ecossistema de telecom.